E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! App e título eleitoral. Desta vez vamos ensinar você a fazer a consulta e emitir guias para pagamentos de débito. Vamos lá? Eu não sei... Vibranet BR. A internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Obre o aplicativo. Ok. Na barra inferior do lado direito, mais opções. Sobe a tela. Dédito eleitoral. Ok. Nela como está tudo ok, não existe débito eleitoral. Caso haja algum débito, você vai ter a opção de baixá-lo e imprimir. Beleza? Não perda de tempo. É isso aí pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. Aqui. É nóis na lã. Fui. Tchau briga.